Olá amigos, tudo bem com vocês? A gente está passando aqui para uma edição do Giro Histórico Polis. A gente já fez um Giro Histórico do ano de 1789, o ano da Revolução Francesa. E eu convido vocês para um Giro Histórico no ano de 1945, o que estava acontecendo no mundo em 1945, ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Vamos começar pela Europa. Pois é, na Europa estava iniciando o processo de reconstrução do continente. A produção industrial e agrícola estavam realmente desorganizadas e a recuperação econômica da Europa contava com investimentos norte-americanos através do plano Marshall. Então, a Europa estava começando o seu processo de recuperação após o final da Segunda Guerra Mundial. Uma recuperação que, aliás, ocorreu muito rapidamente. E no Brasil? O que acontecia no Brasil em 1945? Em 1945, o presidente Getúlio Vargas renunciava, chegava ao fim, o período do Estado Novo, o período de ditadura no Brasil. Pois é, Vargas, pressionado pela imprensa, pressionado pelos setores de classes médias e até por antigos aliados da Revolução de 1930, Vargas renunciou. Renunciou e o Brasil começava o seu processo de redemocratização. Só que depois Vargas voltaria. Tá bom? Então, 1945 no Brasil, final da ditadura do Estado Novo. E na Ásia, o que acontecia na Ásia em 1945? Pois é, em 1945 a Rússia vivia a consolidação da ditadura stalinista. O Stalin consolidava o seu autoritarismo, eliminando antigos aliados e todos aqueles que fossem considerados inimigos da Revolução, eram banidos para campos de concentração, eram exterminados. Então, era a consolidação do stalinismo na Rússia. E na China, o Mao Tse Tung também já estava aí chegando ao poder e consolidando também uma ditadura, um pouquinho depois, uma ditadura extremamente também violenta, sanguinária e autoritária. E na África, o que estava rolando? Em 1945, os países da África começavam as suas lutas de independência em relação às suas metrópoles europeias. A gente sabe que na segunda metade do século XIX, os países europeus fizeram a chamada partilha afroasiática. que em 1945 ainda era pequeno o número de países africanos independentes. Mas esse processo foi avançando muito a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Por fim, resumindo, o mundo estava vivendo aí, em 1945, o início da chamada Guerra Fria, que colocou em oposição os blocos capitalista e socialista. ou capitalista, a gente sabe, liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela Rússia, que liderou a chamada antiga União Soviética. Então, em 1945, a nível mundial, foi muito marcado pela Guerra Fria, pelo advento da Guerra Fria, que influenciou muito a política interna de países da Europa, da América, e promoveu a chamada bipolarização do planeta. Pois é, gente, então esse aí foi o nosso giro histórico. A gente escolheu dessa vez 1945. Curtiu? Deixa aí o seu comentário, ele é muito importante para a gente. Deixa a sua sugestão também. O objetivo do nosso quadro é fazer com que você tenha uma visão de coexistência do processo histórico. Tá bom, gente? Não deixa de se inscrever, dá um pulinho no Instagram e vai lá curtir também as novidades que a gente tem, tá? Tem muita coisa boa por lá. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.